Tranquilidade, aqui é MC Japa e aí Murilo Azevedo, só ataque terrorista nela Atenção, 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 notícia urgente Meninas foram arrastadas a um baile de favela, aonde no beco tiveram um atentado as suas periquitas Temos o áudio oficial dos terroristas falando, escutem aí Um, 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 um Vou, te arrastar pro beco eu vou, vou explodir o seu popô, com o mestre do meu bilão Vou, te arrastar pro beco eu vou, vou explodir o seu popô, com o mestre do meu bilão Meu pau é, ele é terrorista, vai descer passa a piriquita, explodir seu cu no pau Meu pau é, ele é terrorista, vai descer passa a piriquita, explodir seu cu no pau Vou, te arrastar pro beco eu vou, vou explodir o seu popô, com o mestre do meu bilão Meu pau é, ele é terrorista, vai descer passa a piriquita, explodir seu cu no pau Meu pau é, ele é terrorista, vai descer passa a piriquita, explodir seu cu no pau Música Oh, oh, oh